Loures é famosa por abrigar trabalhadores ou estudantes que todos os dias se dirigem a Lisboa e, no final da tarde, regressam para casa. Meu nome é Silvério Kist e nesse vídeo você vai saber as vantagens e desvantagens de morar na cidade. Vamos conhecer mais sobre Loures? Nesse vídeo eu vou abordar uma série de tópicos que vai lhe ajudar a conhecer melhor a cidade. E, no final, vou mostrar o custo completo para morar no conselho. E terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui 201.646 habitantes distribuídos em 10 freguesias. A união das freguesias de Santa Ilha, de Azoia, São João da Talha e Bobadela é que tem o maior número de residentes, com mais de 44 mil indivíduos, 22% do total de residentes. Loures está localizado na área metropolitana de Lisboa e faz fronteira dos conselhos de Arruda dos Vinhos, Sintra, Odivela, Lisboa e Vila Franca de Xira e Mafra. Loures está a cerca de 20 minutos, 30 quilômetros do aeroporto de Lisboa e da Estação do Oriente, que são grandes conexões com a Europa e com o mundo. Utilizando o carro, o trajeto dura, em média, uma hora. Ainda não existe metro até Loures, porém, existe um projeto de criação de metro ligeiro de superfície, Loures ou de Velas, que servirá às freguesias de Loures, Santo Antônio dos Cavaleiros e Frielas, e Frielas, no conselho de Loures, com 10 estações e 6,7 quilômetros. Por ter um custo mais baixo comparado com Lisboa, Loures pode ser uma boa opção em termos de qualidade de vida, já que, por lá, irá encontrar imóveis com condições melhores e preços mais em conta. É uma cidade bem populosa, mas com ótima infraestrutura, com centros comerciais, hospitais, transportes. Ali, há bairros considerados menos seguros, os chamados bairros sociais. Porém, muito diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. Em Loures, o verão é morno, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação e ventos fortes. E o céu é parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre 8 a 29 graus Celsius e raramente é inferior a 4 ou superior a 35 graus Celsius. Pratos regionais. O destaque vai para a sopa de feijão, o bacalhau, a salóia e albardado, o cozido saloio, a feijoada salóia e o coelho no tacho. A distribuição setorial das empresas do município de Loures revela, em 2014, que, das 17.969 empresas, o comércio por grosso e o retalho a varejo e a reparação de veículos ocupam a maior fatia, com 21%, seguido das empresas ligadas a atividades administrativas e serviços de apoio, com 20%. Em terceiro lugar, surgem as empresas de atividade de consultoria, científicas, técnicas e similares, imobiliárias, serviços, prestadoras a empresas, com 11%. Porém, como eu disse no início, Loures é famosa por ter muitos moradores que trabalham e estudam em Lisboa. No serviço de saúde, há 14 centros de saúde, o Hospital Beatriz Ângelos, que conta ainda com 44 gabines de consulta externa, 8 salas de bloco operatório, 5 salas de parto, 3 salas de cesarianas e 64 pontos de hospital dia. O município possui 13 equipamentos escolares, divididos entre jardim de infância, ensino primário, básico e secundário. Estar na região metropolitana de Lisboa significa ter um leque de opções ampla para a educação universitária. Estás a gostar do conteúdo? Faça sua inscrição no canal e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos. Isso ajuda muito! O custo de vida em Loures pode variar muito dependendo dos hábitos de consumo, mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? A proximidade de Lisboa ajuda muito nas opções de lazer, mas se quiser, pode aproveitar a estrutura da cidade como, por exemplo, o shopping Loure Shopping, que possui 112 lojas distribuídas por dois pisos, 21 restaurantes e cinema, que tem um preço normal de 6,70 euros. Nas segundas, o valor passa para 5,70 euros. O ginásio, a academia, low cost, conta com uma mensalidade a partir de 3,90 euros por semana. Os gastos com o supermercado em Loures não diferem muito do restante de Portugal. A melhor maneira de descobrir quanto irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Intermachê, o Lidl, o Pingo Doce, o Audi e o Continente, e fazer a simulação de suas compras mensais. Passagem unitária de ônibus, autocarro é 1,50 euros. O passe navegante metropolitano permite utilizar todas as empresas de serviço público de transporte regular de passageiros em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, 40 euros. Energia, água, aquecimento, lixo em apartamento de 85 metros quadrados, de 60 a 120 euros. Combo de internet, TV, telefone, de 35 a 70 euros. Segundo o site Numbeu, o preço dos arrendamentos de T1 em Loures pode variar entre 500 e 700 euros. Um T2 a partir de 600 euros, obviamente podendo ser mais dependendo do tipo do imóvel. Já um T3 pode variar na média de 700 a 1.600 euros. Contudo, existem imóveis que podem ultrapassar esse valor. Fique atento, apesar do valor ser um pouco inferior à Lisboa, a quantidade de ofertas de arrendamento mensal não é tão grande. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida em Loures para duas pessoas? Aluguel, apartamento T1, 600 euros. Supermercado, 250 euros. Energia, água, gás, lixo, 90 euros. Internet, TV, telefone, 45 euros. Transporte, 80 euros. Gastos com saúde, 40 euros. Lazer, vamos considerar 100 euros. Um total de 1.205 euros. Este valor é uma referência básica, não contando com outros gastos como vestuário, seguros e etc. Contudo, pode-se viver com menos? Sim, economizando principalmente em itens como lazer, contas básicas e supermercado. O clima é ameno. Boas oportunidades de trabalho pela proximidade com Lisboa. Boa estrutura. Proximidades do aeroporto internacional com ligações para outras cidades europeias. Deslocamentos diários para Lisboa para quem trabalha na capital. Momentos de congestionamento para entrar ou sair de Lisboa. Não possui metro, ainda. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Lougres. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos sobre morar em Portugal. Compartilhe com os amigos. Se quiser acompanhar nossas experiências e cotidiane, se torne membro do canal. Os valores são simbólicos e você passa a ter acesso a vídeos que disponibilizamos exclusivamente para membros. Esses são os nossos primeiros membros. A eles, o nosso muito obrigado. Vou deixar na tela aqui a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Cootera Obrigado.